Fala a todos! E hoje o vídeo vai ser de Super Auto Pets Um jogo onde você praticamente faz uma ringa de animais barra ringa de galo Mas é, ringa de galo é só com galo Na verdade é uma ringa com todos os tipos de animais possíveis Daí tu cria o teu time, tu coloca ele pra batalhar contra outro time E daí tu tem que ganhar 10 vezes pra ganhar definitivamente Tu tem só 10 vidas E a cada uma das vezes tu vai perdendo cada vez mais um de dano Até o 3, que é o dano máximo que tu pode levar pro rodado Então vamos nessa! Então vamos lá jogar Super Auto Pets Vamos no Arena Mode Se carregar Então tá, vou colocar Tá, você vem aqui Você vem aqui É que por enquanto não importa muito onde vai ficar cada um Isso aqui é a setagem inicial E a maçã é inúteis E roll Não é essa? Tá, deixa eu só fazer um negócio aqui chamado Eu vou frisar esses aqui Porque daí dá pra evoluir Ou frisar custa dinheiro Não, não custa nada Então tá, vamos nessa Opa Aqui eu quase abriu um negócio Deixa eu dar Vou colocar melhor Vem cá E vamos nessa Ah, vamos ver E tá Bem aleatório O nome não importa muito Confirma Tá bom Eu esqueci de congelar uma das lontras Deixa eu só fazer um negócio aqui Encontrou Rola a batalha que eu fechar isso aqui Nossa, tá bem gravado Tá, dois patos e um peixe Deixar no alto Eu acho que eu vou ganhar Porque o peixe já deu conta de um Oh, oh Ferrou Ah, perdi O objetivo é ganhar Tu tem 10 vidas E 10 E tem que 10 vitórias Eu perdi uma Tá bom Mas que droga Que eu não consegui Pegar um do Eu não consegui colocar todas as lontras Como Frisadas Daí bem um pato Tá Se eu vou dar pro peixe Vamos nessa Olha, ela dá mais um de ataque Mais um de vida Se eu vou colocar aqui Eu te pego Junto com essa Ela deu mais Ataque pro porco E coloca o pato Ah, eu só tenho um de dinheiro Não tá pra dar um Roll E eu vou frisar os dois peixes Pra ter um peixe nível 2 Que coisa que eu acho que não dá pra colocar o Calma aí Eu acho que eu Eu vou frisar o mel Porque o mel Quando um desses morre Ele vira uma Ele vira uma abelha Deixa eu só ver se Não dá pra colocar aqui No último Olha, ele custa a grana Não, ele custa dinheiro Então tá Vamos pegá-lo Vamos frisar Frisa ele E vamos pra batalha Vamos nessa Segundo tempo Já perdi um dos meus bichos Agora já tô um pouco mais forte Versos E um exército São três peixes Mas eu tô com quatro Tá bom? Tá, eu acho que eu É, eu ganhei Yes E é um troféu Vamos ver Eu quero ver o troféu Tá bom Ali o troféu Vamos nessa Esperando E Tá, agora vai vir um bicho de nível 2 Hum, tá bom Então eu vou adicionar ele Bem lá no fundo Daí eu vou colocar o mel No castor E torcer pra sobrar grana o suficiente Pra eu mandar os dois peixes No peixe da frente Vamos nessa Tá bom Quatro e cinco Me diz por favor Que dá pra eu colocar Droga Então tá Só vamos dar um re-roll Com esse aqui E vamos ver O que mais dá pra eu frisar Pra próxima Olha Um dodô E um caranguejo Tá, eu vou frisar isso aqui Vou frisar também Esse outro pote de mel E vou frisar o crab Não vou É, o dodô Não vou colocar É que esse aqui Tem bastante estratégia Mesmo sendo um jogo simples Com os bonequinhos Novos Dos bichinhos do WhatsApp O jogo É que tem umas estratégias Vamos nessa Ó, meu, tem um peixe Que com cinco de vida E que dá quatro Tá, tem um grilo Com mel Nossa, o mosquito Ele taca pedra Nossa, ele tacou com tudo Tá Daí nasceu um grilo Vamos nessa Porco Bate Aham Tá Os dois se matam Nasce uma abelha É, tá bom E eu acho que eu vou perder É, eu vou perder Perdi Droga Não, por causa de dois de vida Eu perdi Dois também Legal Mas eu ainda tenho Sete vidas Tá tranquilo É, aqui é a minha primeira vez jogando Né, eu vou Não sair mal mesmo Eu acho que é Esperados Então a primeira coisa que eu vou fazer É transformar o peixe Em peixe nível dois Ó, dele dá Um Um camelo Esse camelo Eu vou colocar no lugar Do porco O porco não é o mais útil Que tem Normalmente usar porco Ele só serve Bem nemicinho Nas duas primeiras partidas Tá bom Eu tenho que mandar o porco Aham Ele vai me dar um de gold E eu pego o camelo Coloco o camelo Eu vou pegar Eu vou dar esse Esse aqui Pro camelo Que daí o camelo Ele fica mais forte Que daí ele já tem vida Mas ó Agora ele tem oito de vida E cinco de dano Ele vai ser o tanque Do meu time E esse pote de mel Eu ainda tenho três Eu vou jogar ele Aqui atrás Do castor Que é na lontra Que daí vai invocar Duas abelhas Tá? Fiquei sem dinheiro nenhum E eu ainda tenho O caranguejo congelado Mas eu acho que isso ali Vai ficar Pra sempre Porque aquele caranguejo Eu acho que ele já Não é mais Tão útil Ó Já teve a divisão De terreno Porco com carne Os caras tem Um cocôzinho Na cabeça Vamos nessa Um camelo Ó Mas Ó Tacaram pra trás Isso Camelo Aguenta O camelo Vai ser O cara Do meu time Não E ele ainda Deu um monte De vida Pro castor Quer dizer Que Não Ele deu vida E dano Pro castor Isso quer dizer Que depois Que ele morrer O castor Vai virar Outro tanque Então literalmente Eu vou ter um tanque Que vai transformar Outro em tanque Tá? A pirula é pra matar Os bichinhos Eu sei que não Faz muito sentido Mas faz Ah Esse aqui Dá Mas Ah Ah Esse aqui Não vou colocar Deixa eu ver Esse aqui Ele tá com uma pedra Eu acho que eu vou fazer isso aqui Ó Vou pegar o caranguei O O Ai Ah O Ah O camarão Vou jogar fora Eu vou colocar o elefante Por quê? Porque ele tá com a pedra É tipo um mosquito E ele também é um pouco tanque Ah Nossa Ainda tenho oito Vou dar um re-roll Esse aqui é bom Vou jogar no peixe E Esse aqui Tá assim Não É Não vai dar com uma moeda É Não dá Então Mas eu ainda vou usar esse camelo Eu vou congelar esse camelo Ah Mas era só naquela partida Que ele ia transformar em tanque Mas ele ainda vai dar uma fortalecida No Outro ali Ó No No Castor Tá bom Deixa eu dar um roll Antes Mas por quê? Ó Porque ver esses aqui Eu vou só frisar o cupcake Porque ele é bom Porque na rodada Ele dá um dano Então tipo Se eu ver Tipo Eu tô com cinco Corações Mais ou menos Ali Eu dou o cupcake Aqui é pura estratégia Tem que ir na estratégia Vamos nessa Tô com duas vitórias Três Em duas derrotas Porque os três de dano Que eu levei Porque na segunda Tu vai levando cada vez mais dano Ih O cara tem um touro Vamos nessa Nossa O cara tem dois mosquitos Não Não Esse touro vai me ferrar A multa ainda A multa ainda tá ali Ó Yes Até que pela primeira vez Eu tô indo bem Né Eu tô com três vitórias E duas derrotas Vamos nessa Tá um pouco travado Mas tá jogável ainda Vamos nessa Não E o Pelo menos aquelas montanhas Lá de trás Podiam se encaixar Né Gente Vem mais um camelo Eu vou jogar esses dois camelos No meu camelo Pra ele ficar forte De início Eu vou Congelar o cupcake Mas por que eu vou congelar O outro cupcake? Porque ele é bom Pra transformar Olha Deixa eu ver Hum Tá Não me interessa Eu acho que o time que eu tô É até que bom Principalmente agora Com o camelo nível dois E eu vou Congelar O outro cupcake É Eu vou utilizar o outro cupcake Vou dar um Uma Recolagem É Ovelha Não parece ser muito bom O girafa também não Vamos dar mais um Acho que daí eu já não consigo mais comprar Os carinhas É Vamos dar vários E vamos ver se tem algo bom Pra eu frisar Hum Pachorro Não sei se Mas Ó Mais um camelo Ó Vou frisar esse camelo Calma aí Frisa o camelo Deixa eu ver O que esse pavão faz É É Algum negócio que envolve Mais 50% Mas não tô muito afim De ter mais 50% O time que eu tô É bom Na próxima eu vou dar O outro negócio Pro camelo Pro camelo ficar mais forte Porque Praticamente ele já tá Um pouco tanque Do meu time Ele tá dando Mais ou menos ali Na média Do meu time E ele é algo Mais vida Tá Meu cara tem dois peixes Dois peixes Nossa O cachorro dá muito dano Eu vou perder vários Pro cachorro Porque ele também tem bastante vida Ah meu Deus Amo Ai perdi Perdi por causa de um grilo Com chapéu de marinheiro E eu acho que eu Eu vou perder um monte 3 3 Agora só tô com 4 Ferrou Eu nessa A menos com 4 Eu acho que ainda Tem chance De eu ganhar É bem pequena Mas eu tenho chance Ó Agora vai vir Um bicho Nível De 4 Nível 4 Vamos nessa Golfinho Eu acho que esse negócio Também é a pedra De eu Não Calma aí Vamos nessa Calma aí Que eu vou ter que Fazer um paranauê Aqui Eu acho que eu vou Jogar o Sim Eu vou Jogar fora O elefante Vou adicionar O golfinho Ainda vai sobrar Grana Pra eu Colocar O outro Camelo E pega Aqui Coloca O outro Camelo Agora sim Ele tá Um tanque Porque ele Tá Um dos dois Com mais Dano Do time Ele é o Com mais Vida Vamos dar Um New Roll Tá Um Pinguim Esses dois Aqui Não parecem Muito Legal Por quê Eles têm Pouquíssima Vida Tá Eu vou dar Mais um New Roll Porque pra Cada bichinho É três Torcer Pra ser Algo Bom Mais um Peixe É Tá Tá Aceitável Agora o Peixe Tá Com É o Com mais Dano No time E o Segundo Com mais Vida Tá Bom Agora Vamos vir Aqui E Lutar Só que Agora Tá Bem Bem Complicado Porque Eu tô Com Muita Pouca Vida Tartaruga Formiga Ih O cara Nossa O cara Tem um Hipopótamo Hum E esse Hipopótamo Vai me ferrar Bastante Mesmo O camelo Retirando Metade Da vida Dele Não Retirou Porque ele Conseguiu Matar Antes Então Nessa Belinha Dá um Daninho Ih Não Lascou Com esse Hipopótamo Aí Nossa O cara Ganha Vida E Não Se eu Pegar Um Hipopótamo Porque Olha Cada Um Dos Rounds Ele Ganha Mais Calma Eu ainda Tenho Um Coração Essa Partida Tá Sendo Bem Devastadora Eu Tô Morrendo Muito Fácil Não E se eu For Jogar Isso Uma Outra Vez Eu Vou Eu Vou Melhorar Eu Vou Melhorar Ó Veio O Touro E se Touro Calma Aí Não Calma Aí Que ele Tem que Vender Um Bichinho Eu Vendei O Golfinho E Eu Vou Colocar O Touro Por Último Por Que Eu Vou Dar Desgraça Dos Dois Cupcakes Para Ele E Vou Garantir Minha Vitória Venha Touro Entre No Meu Time Agora Eu Pego Isso Aqui Taco Nele Eu Vou Atacar Os Dois Eu Não Sei Se Vai Ser Um Desperdício Mas Assim Tipo Eu Quero Garantir Minha Vitória Nessa Nessa Ele Vai Ficar Com 12 12 Então Tá Vamos Nessa Ah É Eu Esqueci Ah Tem que Estar Zerado No 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 Touro Só Aqui Em Outra E Daí Eu Vou Deixar Esse Cupcake Também Porque Daí Ele Vai Ser Um Dano Extra Agora Eu Acho Que Eu Ganho Por Caso Do Touro Porque O Toro Tá Literalmente Um Tanque Supremo É Tá Pior Que O Hipopótamo Que O Cara Tava Usando Na Outra Mas Tá Bom Eu Acho Que O Cavalo Ah Meu Eu Esqueci Que O Que O Bambi Vira Um Ônibus Vamos Nessa Já Tá No Camelo Vamos Nessa Camelo Aguenta Aguenta Pra A gente Conseguir Ganhar Nossa Foi Dois Lixo A mais Vamos Nessa Agora É Só Não O Negócio Do Cara É Literalmente Um Negócio Que Invoca 500 Mil Bichinho Né Aí Yes Me diz que o touro vai manter e eu não gastei esses dois cupcakes à toa Ah Já tô vendo que eu gastei os dois cupcakes à toa pro touro nem o seu Nem ser usado É Sim Eu estava certa Ah não E esse é o touro Esse aqui é o que? Ah Esse aqui é o bisão Mantenha Mantenha O hipopótamo Pegar Vou jogar você Os mais pra trás Tô deixando tudo com esse efeito aí de mel Por quê? Porque daí o efeito de mel Ele faz na minha abelha que é um negócio extra Nossa ainda sobrou 7 Vou dar uns re-rolls pra ver se não vem nada de interessante Outro cupcake Vou Frisar o cupcake Vamos dar mais um Pegar você Vou adicionar ele No que eu tô no time Vai dar um pouco Ele vai ficar 5 5 Eu não consigo comprar mais nada Mas ainda dá pra frisar alguma coisa Frisar o camelo pra próxima Não Daqui a pouco eu vou tacar o camelo e ver o 3 Se eu sobreviver Hum Torcer pra dar certo Pegar um Um negócio bem Que assim Que seria bom pros primeiros Tem duas tartarugas Nossa O pavão tem muita vida Acho que eu vou perder por causa desse peixe Desse pavão Porque os dois Ambos tem muito dano e muita vida E nem ferrando que eu vou ganhar Lascou Perdi Não E o peixe ainda tá com a armadura de melão Ih, perdi 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 feio Ah, mas olha Pelo lado bom Tipo, eu Consegui ganhar 4 Tipo, eu fui horrível Fui Mas pra primeira vez o deck tá bom, né 4 Acho que sim Gostaram, então? Deixem o seu like Se inscrevam Não esqueçam de compartilhar Tchau Tchau